6 Remédios Caseiros para a Dor e Inflamação nas Articulações Os remédios caseiros para a dor e inflamação nas articulações, como o chá de gengibre ou chá de cúrcuma, possuem ação anti-inflamatória e analgésica, que ajudam a aliviar os sintomas de dor, inchaça ou vermelhidão nas articulações das mãos, dedos, pés ou joelhos, por exemplo, que podem ser causados por artrite e hematóide, tendinite, osteoartrite ou bursite, por exemplo. Embora não sirvam para substituir o tratamento médico, os remédios caseiros são uma boa opção para ajudar a aliviar a dor e inflamação nas articulações e podem ser usados para complementar o tratamento indicado pelo médico. Primeiro, chá de gengibre O gengibre, cientificamente chamado de Zinger Oficinalis, possui substâncias com ação anti-inflamatória e antioxidante, como o gingerol, chogaol e zingerona, sendo muito úteis para aliviar os sintomas como dor, inchaça e vermelhidão nas articulações. Ingredientes 1 cm da raiz de gengibre cortada em rodela ou ralada 1 litro de água fervente Modo de preparo Colocar a água para ferver e adicionar o gengibre. Deixar ferver por 5 a 10 minutos. Retirar o gengibre da xícara e beber o chá em 3 a 4 doses divididas ao longo do dia. Outra opção para fazer o chá é substituir a raiz por uma colher de chá de gengibre em pó. Este chá deve ser evitado por pessoas com úlcera de estômago, pois possui propriedades anticoagulantes que podem aumentar o sangramento ou hemorragia. Segundo, chá de cúrcuma. O chá de cúrcuma, também chamado de açafrão, é rico em curcumina, uma substância com propriedades anti-inflamatórias potente que age diminuindo os sintomas da inflamação nas articulações causadas por artrite, tendinite ou bursite, por exemplo. Ingredientes 1 colher rasa de chá de cúrcuma em pó, 200mg, 1 xícara de água. Modo de preparo Colocar a água para ferver e adicionar a cúrcuma. Deixar ferver por 5 a 10 minutos. Coar o chá e beber 2 a 3 xícaras de chá de cúrcuma por dia. Outra opção é consumir a cúrcuma na forma de cápsulas, que podem ser usadas tomando 2 cápsulas de 250mg a cada 12 horas, totalizando 1g por dia. Este chá ou cápsulas de cúrcuma não devem ser usados por pessoas que tomam anticoagulantes, como varfarina, clopidogrel ou ácido acetil salicílico, pois podem aumentar o risco de sangramentos ou hemorragias. 3. Chá de salgueiro branco O salgueiro branco, conhecido cientificamente como salisalba, tem propriedades analgésicas e antiplamatórias, devido à presença de salicina, que é uma substância semelhante ao ingrediente principal da aspirina. Por isso, o chá da casca desta planta pode ser uma boa opção para aliviar a dor na articulação, causada pela artrite reumatoide ou osteoartrite. Ingredientes 2 colheres de chá de cascas de salgueiro branco 2 xícaras de chá de cascas de salgueiro branco 2 xícaras de água Modo de preparo Colocar a água para ferver e adicionar a casca do salgueiro. Deixar ferver por 10 minutos, coar e beber até 2 xícaras por dia. Este chá não deve ser consumido por crianças, por mulheres grávidas ou em amamentação, por pessoas que têm alergia à aspirina ou que estejam usando anticoagulantes. Além disso, o uso do chá de casca de salgueiro branco não é indicado para pessoas com problemas gastrointestinais, como úlceras, gastrite, refluxo gastroesofágico, colite ou diverticulite. 4. Chá de alcaçuz O chá de alcaçuz possui substâncias com ação anti-inflamatória na sua composição, que agem reduzindo a inflamação e a dor nas articulações causadas pela artrite reumatoide. Ingredientes 1 colher de chá de raiz de alcaçuz 1 xícara de água fervente Mel para adoçar a gosto Modo de preparo Adicionar o alcaçuz na xícara com água fervente Tampar e deixar repousar por 10 minutos Coar e adoçar com mel se desejar Beber este chá até 2 vezes ao dia O chá de alcaçuz não deve ser consumido por mulheres grávidas ou em uma alimentação e por pessoas com problemas cardíacos 5. Chá de unha de gato O chá de unha de gato possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a dor e o inchaço nas articulações Além de regular o sistema imunológico, sendo uma boa opção de remédio caseiro para aliviar os sintomas de artrite reumatoide ou osteoartrite Ingredientes 20 gramas de casca e raízes de unha de gato 1 litro de água Modo de preparo Ferver os ingredientes por 15 minutos Em seguida apagar o fogo e deixar repousar no recipiente tampado por 10 minutos Coar e tomar o chá até 3 vezes ao dia O chá de unha de gato não deve ser usado por crianças, mulheres grávidas ou em uma alimentação E por pessoas com problemas no estômago, como gastrite ou úlcera, por exemplo 6. Chá de urtiga O chá de urtiga possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas que ajudam a aliviar a inflamação, dor, vermelhidão ou inchaço nas articulações causadas pela artrite reumatoide ou reumatismo Ingredientes 1 colher de sopa de folhas secas de urtiga 1 xícara de água fervente Modo de preparo Adicionar as folhas secas de urtiga na água fervente e deixar repousar por 10 minutos Esperar amornar, coar e beber até 3 xícaras por dia Outra forma de usar a urtiga para obter esses benefícios É na forma de cápsulas que pode ser tomada uma cápsula de 400mg de 2 a 3 vezes por dia Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O vídeo é um vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos